E aí? Mão de salve! Ó, de boa? Salve galera do canal do Garrincha. Sando não aparece, né? Vocês tão de boa? Eu tô de boa aí, ó. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa? Tá de boa, mano. Olha aí. Como que é mesmo? É? Da vida. E aí, ó, tomando um choupão, e aí? Mas tem alguns gente não aparece aqui. Tomei uma espirra. Uma espirra. Diretamente do abimis, araras. É, não vão fazer propaganda. Araras. Vamos lá, vamos virar. Vamos começar o vídeo aqui. Ah, olha só. Vocês tão, mano. Tô de boa. Tá de boa? Tô de boa, pessoal. Tô de boa. Só um choupinho, né? É. É difícil quadrar vocês tudo aqui. É isso aí, gente. Vamos comer uma espirra. Um... Um choup, né? Um choupinho, né? Diretamente do abimis. 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 Nós temos a nossa... É. Já precisava dirigir hoje, né? Porque ela não toca. Deixa eles na estrada e vão pra casa. Eu pago bem pra ela dirigir pra mim. Pago bem pra ela dirigir pra mim. Pago bem pra ela dirigir. Pagar. Pagar lanchinho, né? É. Corre lancho. Chegou lá. Vamos pegar lá. Nossa, um pouquinho, né? Lá. Ele foi lá pegar lá o negócio lá. O que tu achou da espirra já antes de comer? Bom... Tá... Tá escuro. Nunca comeu? Nossa. Nunca comi. Nossa, não é pequenininha? Porra, pai. Vamos ficar em off aqui pra comer esse negócio aí, tá ligado? No vídeo aí parece pequeno, mas é grande. É. Vamos ver aqui, ó. Ah, no vídeo ficou maior. Ó. Ficou bonito, hein? É. Vamos lá comer daqui, depois a gente volta, gente. É nóis. Tá comido já? Não. Aí já comemos, já... Tá comida também? Não. Não? Ainda não. Ainda não consegui. Ainda não, né? Também tô comendo da fome já. Isso aqui foi só um... Um apelite de vinho só. Um apelite de vinho. Depois eu vou dar uma olisão aí. De comprar mais duas. É. Comprar mais duas. Comprar mais coisa. Isso aí. Meu Deus do chope. O do meu pai tá furado, né? O meu ainda tá... Tá de pé ainda. Olha lá, gente. Um filminhozinho, tá ligado? Tá assistindo um filminho agora? É. Assistindo um filminho? Não. Olha a escada aí. Microflex. Ixi, como é que eu... Como é que eu não vou encostar nesse negócio aqui, sujo aqui? É, eu tenho que encostar. Eu tenho que encostar. Uh. Ó, gente. Não encosta nisso aqui, que isso aqui é sujo. Aí, meu pai é encostado. Cê é doido. Ô. Pô. Encosta nesse negócio sujo aí. Já viu aquele videozinho lá, já? Não. Eu não faço mais essas coisinhas. Olha aí, ó. Sujeira, gente. Não encoste. Não. Ui. Vamos no banheiro. Vamos no banheiro, cara? É lá no banheiro. Vamos lá no banheiro. Vamos lá no banheiro. Vamos lá no banheiro. Tá ligado? Ó o shape, gente. Ó, ó, ó. Sentadinha. Vamos lá no banheiro. Vamos lá. Tá ligado, ó. Vou dar uma roletadinha aqui agora. Vou esperar meu pai. Vamos lá dar uma roletadinha aqui. Olha. Doidorzinho do Shopping Jaraguá. Quanto tempo que eu não vi nesse Shopping, gente? Cê é doido. Faz uma era já. Pronto. Agora eu ajustei. Pode ficar em 80 por 60 FPS. Aí, ó. É nóis. Logizão punks, né? Logizão punks. Olha o zoom disso aqui. Qualidade, ó. Nossa, desfocou tudo. Qualidade no zoom, né? Tá ligado? Meu pai acabou de fazer uma massagenzinha ali, né? Pô, cara. Que top, mano. Massagem por trás, né? Tá ligado? Não. Ai, ai. Não, tá ligado, né? Não, tá ligado, né? Aí é bom. E aí, a gente vai embora. Hã? Tentar entrar na Renner ali. Não, Rick Renner. Tem gente ali, ó. Rick Renner. É, já tamo... Pra fechar o Shopping, né? Shopping não, as lojas, né? Ai. Essa música deve ter copyright, mano. Até vou... Até vou cortar, hein? Isso aí, gente. Voltamos. Parece um pardão, hein? Foi embora já? Foi embora já? Aí, vamos comprar uma bikezinha já. Dois mil real. Uma Vick Trinca. Essa é a Trinca. Bora, vamos ali fora. Finalizar o Vick. Até o lugar lá é 1.75. Hã? 1.75. Ah, daí não, né? Mas a gente chamou de 2 mil ali. A van... Agora... Agora vaza fora, mano. O vídeo ficou meio curto. Discovery. Mas não foi isso, né? Eu vou dividir em 2 vídeos. Agora a gente vai comer lanche. É. Ainda não sei aonde. Acredito que eu não fode o Trunck. Ah, América. Não fode o Trunck, ó. Não. Fode no Trunck. Fode no Trunck. Mas não foi isso, eu dividi em 2 vídeos, mano. O vídeo vai ficar meio... Pequeno, né? Assim... É um rolê em Jaraguá do Sul. Isso não tá, Catarina? Mas é rápido, né, gente? Porque... Já é quase 10 da noite, já, né? Né? Não, é quase 9 horas. Então... Tudo fecha cedo, né? Então... A gente vai pegar o busão ali, ó. Pegar o busão lá. Quantos anos que eu não pego o busão? Vila Lens. Vila Lens. Quanto tempo que eu não pego o busão, gente? Você não tá ligado. Faz anos. Na cidade que a gente mora nem tem busão pra pegar? Não, tem. Tem Tupique. Ah, mas Tupique é das empresas, não é pra você passear. Tem que pegar Tupique lá na Saranduba, lá. Será? O quê? Hum, olha, é passagem. Não, não sei. Ah, tá ligado! Cadê o Shopping? Vamos comer o Shopping. Vamo vazar gente, vamo lá comer um lanchezinho daquele top e dai vou fazer outro vídeo pra comer lanche lá. Então é isso ai, a gente vai pra parte 2 ai que a gente vai comer um lanchezinho da hora. A gente volta com vocês lá, me mostrando o shape né, mas não foi isso do vídeo, deixa o like né. Deixa o like. Deixa o like maroto ai, é nóis, se inscreve no canal, deixa o pé virar o que, deixa o pé da Vila, do Suez ai. É isso ai, lobby torneiro ai, lobby torneiro, fazer massa, mas então foi isso, valeu, valeu. E aí 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 E aí